E aí garbosos do RDC, chama que o canal que mais ajuda a aquário brasileiro continua online, já sabe, quer enviar seu vídeo, tá tudo aqui explicado na descrição, faz certinho, tenha paciência que é muito envio e uma hora vai entrar e agora sem mais delongas vamos reagir ao aquário do Ademilson. E aí aquaristas ARDC, é isso, o casal ARDC, é assim que fala mesmo, aquarismo rolê de casal, aí a sigla fica ARDC, porque no começo eu fazia com a minha mulher, a Vanessa, que continua nos bastidores desse canal, a gente até explicou porque ela se afastou um pouquinho, né, além dela ter outros trabalhos a fazer também, tem pouco menos de tempo que eu, o cenário do aquarismo não é muito convidativo para pessoas que estão agregando, principalmente para mulheres, não é, não é, e aí, sabe, desestimula as pessoas, o cenário como um todo, né, da parte comercial, da parte, às vezes, de certos públicos, então, assim, aí ela resolveu, isso que muita gente pergunta, isso já está respondido há muito tempo, muita gente cai de paraquedas e às vezes a pessoa quer saber só para, só para isso se sobrepor ao aquarismo, será que aconteceu alguma coisa, eu sei que tem a curiosidade também e tudo mais, eu como uma pessoa pública, pelo menos nesse segmento, é, eu estou esclarecendo pela quinquagésima, é, sei lá qual vez isso aí, mas que bom que eu continuo, que ela continua nos bastidores também e que tem uma galera tão legal, uma fanbase tão legal, uma comunidade tão legal, salvando o aquarismo que são vocês, tá, então deixando esse hobby mais legal, mais legal, mais inteligente, mais esperto, mais escolado, demorou? e bora, que, meu nome é Ademilson, né, Ademilson, sou aqui de Mato Grosso, da Serra, abraço Mato Grosso, vou mostrar um pouquinho do meu aquário para vocês, para vocês estarem reagindo ele, e falar um pouquinho, falar um pouquinho do meu aquário para vocês, fale para nós, dele, manutenção, tudo certinho, tá, então, esse aquário, ele é, ele é de um metro, por 39 de altura e 40 de largura, né, seu pH tá em 6.5, 6.6, e a temperatura da água tá em 37 graus, 30? 37? Deve ser 27, né, pelo amor de Deus, eu já tava cozinhando isso aí. Eu mido aqui com o medidor aqui, que eu tenho em casa, não tem termômetro, mas sempre tô medindo, é, de fauna, meus perigos de fauna aqui, meu aquário, eu sou amazônico, eu tirei uns lebist ali, sempre tem uns lebist no meio, né, mas tudo bem, nesse, nesse caso aí, não tem problema. Eu crio aqui em casa, eu tenho uma criação de grupos lá no quintal, né, então, coloquei uns aqui só para dar um quebrado aqui. Vou voltar com o meu laguinho, inclusive, aqui no quintalzinho também, é, uma criação, criação mesmo, eu não tenho esse ímpeto de fazer, não, porque muita gente faz coisas para gerar vídeo, tá certo, eu tenho que, se você se propõe a fazer vídeo, tem que ter vídeo, mas eu não tenho esse ímpeto, não, assim, nossa, eu vou fazer, vou criar situações, eu vou criar mais, mais trabalho para mim para ter vídeo, não, aqui eu vou no sapatinho, né, já tá bom o trampo que dá, aqui já tá bom, já. Os peixes, a maioria dos peixes que eu tenho, eles nada mais no fundo, e, eu tenho só um papilocromos, um, eu tinha dois, mas um faleceu, ok, eu tenho uma doença, né, de fauna eu tenho esses, eu tenho papilocromos, né, esse peixe aqui, eu não sei o nome, você comenta aí, é um Cri, eu tô dando a dica, Cri, 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 comenta aí, quem sabe qual que é o peixe, comenta aí. Deixa eu dizer o nome aí, esqueci de pesquisar para falar o nome, eu tenho, acho que no total de 15, 15 ou 10 Mato Grosso. Boa, boa. Uns 20 neons cardinais, né, e 5 tetra-limão, que é aquele ali. Boa, gosto muito. Tannikids, eu acho que eu tenho, deve ter uns, uns 10 ou 8, uns 10 ou 7 por aí. Ok. Eu acho que uns 10 tem, meu quarto, não tem ainda. Daquele peixinho que eu não sei o nome, eu tenho o 3 dele. Qual? Tô vendo não. Eu tenho 8 Curidoras. Não, mas tudo bem. Tenho 8 Curidoras, deixa eu ver o que mais é... Eu tenho o Rodóstomo, né, que é aquele lá. Nariz de Bêbado, é um dos nomes populares dele. Tem uns 5, Rodóstomo. Por causa do Nariz de Bêbado. Ah, tem duas Cobrinhas Cully, só que é da esposa. Ok, tá ficando meio saladinha já, hein. De planta, eu tenho essa daqui, que eu não sei o nome, né. Comente, comente. Comente, sabe, comente. Também não sei o nome dela. Bêbado, me dizia. O que é que eu tô correndo, né. O que é que eu tô correndo, né. Vou colocar a planta que é o seu nome aqui, é o Musgrid Java. Ok. Musgrid Java, né. E a... Ingrofila Rio, que é aquela ali que tá ali atrás. Né. Esse tronco foi coletado. Bonito, bonito. Aqui do Rio. Bonito. Acho que é só isso, né. De peixar e ter uma coradora, uma coridora mínima, uma coridora bem pequenininha. Sempre escondida. É... A minha filtragem é um ranguião, 600 litros-horas. Ok. Dúpulo, né. Dá pra turnar de mídia. Tá com mídia. Boa, boa. E a mídia é alternativa também, tem um cascaio de telha aqui dentro. Hum... Aí eu já não gosto muito. Gosto de soluções alternativas de gambiarras? Gosto. Desde que elas sejam compatíveis com o projeto. Pra... Assim, não tem um estudo científico. Mas a questão é que... Por observação. Pelas pessoas comentando aqui. Pela experiência e tudo mais. Pra você... Pra ela ter eficiência que tem uma mídia destinada pro aquarismo, que foi estudada pra isso. Precisa ter muito, muito caco de telha. Muito, sei lá o que. Entendeu? Então, não é o suficiente, cara. Você tem a sorte de você ter a fauna não tá tão grande e tal. Mas como que estão os testes? Como estão os testes? Eu acho que... Na filtragem, vale muito tirar o escorpião do bolso. É onde não vale a pena economizar na filtragem, cara. Não vale a pena. Eu sou a favor de coisas alternativas. Mas desde que você tenha esse parâmetro aí, tá? Do contrário, tem que fazer o que dá pra ser feito, né? Por exemplo, a gente quer ter um aquário gigantesco, mas não tem o cascalho pra isso, né? O bufunfo. Então, aí você tem o menorzinho. E assim por diante. Não sei se é o caso aí. Não é o caso. Mas, até porque é um hang-on, dá pra colocar. Dá pra colocar umas mídias daquelas mini. Algumas aí dá pra colocar. É uma iluminação. Desculpa aí a iluminação precária que eu vou mostrar pra vocês, mas... Mas tá dando conta. Isso que importa. A iluminação pra aquário é muito caro, então eu resolvi fazer a minha mesma. É caro mesmo. É, eu vou estar mostrando aqui na fogo d'água. Ali as luzes, né? Ok. E essas luzes são de LED de cubo, aquelas lâmpadas de cubo. Sei, sei. Tubular, aquelas lâmpadas de tubular. Eu só quebrei as lâmpadas e tinha os LED. Boa, boa. Eu coloquei nessa plaquinha de... Aí eu gostei. De alumínio. Gostei. Aí eu coloquei isso aqui... Pra refletir. Pra quebrar... Pra não bater a luz que nós estivés sentado no sofá, né? Sim, sim. Aí o tripé eu fiz com cano de PVC, né? Vocês podem ver aqui. É isso aí. Vocês vai dar pra ver? Tá vendo? Dá pra ver. Essa é a iluminação por enquanto. Estou precisando comprar uma placa de alumínio pra mim estar com mais LED. Até porque tá bom. Tá indo, louha. Até porque tá bom essa... Tá melhor que algumas compradas, viu? Eu tenho umas aqui que não vai, não vai, viu? Essa luz, né? Eu tive um problema com água verde nesse aquário, mas eu resolvi naturalmente. Eu coloquei água a pé, alface d'água ali no sistema de frutagem. E coloquei o aquário de lugar, né? O lugar onde tava pegando o sol. E aos poucos foi sumindo a água verde. Agora tá assim. Vocês podem ver aí. Tá bem cristalino. Então é isso aí, galera. É isso aí. Sei que vocês não passam pano aí. Se tiver alguma sugestão aí pra mim de falar, tô aqui pra ouvir, tá? Então fiquem com Deus aí. Um forte abraço e sucesso aí no canal. Tchau, tchau. Então é isso aí. O que que achou? Faça aí suas críticas construtivas, positivas. Nunca pra pôr pra baixo. Nunca pra afastar do hobby. Demorou. Já sabe, se inscreve nesse canal. Marreta, marreta, marreta o like. Não esquece de enviar seu vídeo. Beijos e tchau.